Bom dia a todos, como o Jeremy disse, meu nome é Mateus e eu sou secretário executivo da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes e desde já peço desculpas por não falar inglês. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar aqui todos os presentes, a Google do México, os meus colegas aqui das organizações estudantis, o Jeremy da Pizonday, o Jude Lowe, queria cumprimentar vocês, dizendo que é possível ver o quanto vocês têm trabalhado, já que vocês tinham muito mais cabelo quando começou a campanha do que agora. Desculpa pela piada. Bom, a OCLAI, Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, é uma organização que foi fundada no dia 11 de agosto de 1966, representa 36 organizações estudantis de 23 países de todo o continente latino-americano e caribenho, abarcando aproximadamente 110 milhões de estudantes de todo o continente. A OCLAI possui também status consultivo junto à Unesco e participou ativamente da Conferência Regional de Educação Superior de 2008 em Cartagena de Índias, na Colômbia, e da Conferência Mundial de Educação Superior em 2009 em Paris. Em agosto de 2011, nós realizamos o 16º Congresso Latino-Americano e Caribenha de Estudantes em Montevidéu, no Uruguai, que contou com a participação de 5 mil estudantes de 19 países da América Latina e o Caribe, que discutiram a realidade política e educacional da região e convocou uma jornada continental de luta dos estudantes para março de 2012 em defesa da educação pública gratuita de qualidade. Na América Latina, 50% das matrículas do ensino superior são oferecidas na rede privada. Dessa forma, o debate sobre a defesa da educação pública gratuita de qualidade é muito forte, como todos têm acompanhado pelos recentes acontecimentos do Chile. Nesse país, o Chile, 80% das matrículas do ensino superior estão nas universidades privadas e as mobilizações estudantis têm enfrentado forte repressão por parte do governo. Hoje, mais de 500 estudantes estão presos e os relatos de tortura são inúmeros. Também na Colômbia, os estudantes se enfrentam a um estado de militarização e se mobilizam fortemente em defesa da educação pública e da pacificação do país. Acredito que a luta por um mundo de paz é uma das lutas mais importantes que se pode levar na atualidade. Em um mundo marcado por guerras que agridem povos de distintas partes do mundo, pela exclusão social, pela violência e pelo preconceito, defender a paz é central. Ainda nesse mundo é a juventude que mais sente os impactos dessa lógica. Os jovens representam hoje a maioria dos desempregados e são as principais vítimas da violência e das drogas, dados que têm se expandido potencialmente com a crise econômica mundial. Por isso, defender a paz é defender um mundo onde os povos sejam livres para decidir seu futuro soberanamente, baseado na multipolaridade e não na hegemonia de uma ou poucas potências sobre os demais. Defender a paz é defender um mundo onde cada ser humano tem o direito de fazer três refeições por dia. Defender a paz é defender que todos tenham o direito à educação pública, gratuita e de qualidade. Defender a paz é defender um mundo onde todos tenham um trabalho digno. Defender a paz é defender que todos tenham o direito de ter sua orientação e ser respeitado por isso. Por isso, defender a paz significa defender um mundo que tenha como centro a valorização da vida. Defender a paz é defender um mundo mais humano. Nós promovemos a união solidária entre os estudantes do continente e estamos, portanto, felizes em unir forças com outras organizações de estudantes ao redor do mundo que seguem este mesmo princípio, a fim de apoiar esse movimento global do Peace One Day para promover um dia de paz. Na Oclai, nós acreditamos que a participação ativa de estudantes é um importante motor para trazer mudança. Por isso que estamos fazendo um compromisso de unir os estudantes da América Latina e do Caribe para esta causa comum no Dia da Paz, 21 de setembro. Muito obrigado e desculpa tomar muito tempo de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada.